É evidente que nós temos cinco jogos faltando brasileiro, né? E ocupamos uma posição que nos dá uma pequena folga, apesar de ter dois próximos adversários bem difíceis, que é Fluminense e Grêmio, um em casa, outro fora, e que devem ser jogos difíceis, nós temos que pontuar. Se a gente conseguisse vencer esses dois jogos, eu diria que praticamente a classificação estaria garantida através do Campeonato Brasileiro. Agora, o caminho mais difícil é a Sul-Americana, mas eu acho que é um caminho bastante gostoso de ser trilhado, que nos leva a um título que seria muito importante. O fato de ter o título no ano que vem, se entrar como campeão da Sul-Americana, faz o São Paulo um time mais respeitado da Libertadores no ano que vem? Não, não muda porque o São Paulo é um time respeitado pela sua história ao longo das competições internacionais. Isso não muda em absolutamente nada. O que muda para a gente é o sabor de ser campeão, que eu acho que é um sabor de fechar um ano com um título, é sempre especial.